Música Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receita muito legal. Hoje nós vamos aprender a fazer torta de sardinha cremosa. Uma receita fácil, simples e fica pronta rapidinho, gente. Agora para quaresma, semana santa, é super indicada. Já vai deixando então seu like, vai curtindo e compartilhando nossos vídeos aí no seu canal, tá bom? Bora lá? Vamos aprender a receita de hoje? Bom pessoal, para a gente começar a fazer nossa torta cremosa de sardinha, nós vamos precisar de 250 ml de leite. Eu estou usando o leite integral, tá? Já vou colocar aqui direto no liquidificador. 6 colheres de óleo 3 ovos inteiros Uma caixinha de 200 gramas de leite, creme de leite com soro e tudo. 250 gramas de farinha de trigo Vamos bater tudo, depois a gente volta para colocar o fermento em pó. Depois de tudo batidinho, vamos pegar uma colher de sobremesa de fermento, tá? Opa! Opa! Um pouco menos porque caiu aqui, tá gente? Vamos bater novamente. Vamos agora reservar essa massa para depois e agora nós vamos começar a fazer o nosso recheio. No meu bol, eu vou estar usando duas latinhas de sardinha com óleo, tá? Eu vou apenas dar uma quebradinha nela. Esse recheio é super prático, é super rápido de ficar pronto e é uma delícia. Vamos quebrar aqui ó, em pedaços menores. E aí eu vou estar acrescentando uma cebola pequena, picadinha. Meia latinha de milho. Azeitona a gosto, tanto a quantidade quanto a cor. Pode ser preta, pode ser verde, tá? Quantia que você quiser. Aqui eu estou usando duas pimentinhas cambuci. Ela não é ardida, mas ela é muito saborosa. É opcional. E estou usando 100 gramas de mussarela picadinha grosseiramente. Aqui de tempero eu vou estar colocando salsinha e pimenta do reino. Pronto, já coloquei aqui sal, pimenta do reino. Agora nós vamos mexer tudo. Eu já untei a minha forma com óleo e farinha, tá? Meu forno já está aquecendo a 180 graus. Então quando você começar a fazer o seu recheio, você já vai aquecendo o seu forno, ok? Agora eu vou colocar cebolinha picadinha. Vamos mexer mais um pouco e dar uma provadinha para ver se precisa corrigir o sal, ok? Está prontinho. Eu já provei, coloquei pouquinho sal porque a azeitona já é salgada. Eu tenho aqui a minha massa, que eu vou forrar aqui a assadeira. Metade no fundo e metade em cima, ok pessoal? Vamos acertar aqui e vamos colocar o recheio. Olha que coisa bonita que está ficando, hein? Vamos agora terminar de colocar a massa. Eu reservei aqui umas azeitonas pretas para a gente decorar, mas antes eu vou polvilhar um pouquinho de parmesão ralado. Você pode usar o queijo que você quiser aí na sua casa, tá? O queijo que você mais gostar, você pode usar para fazer a torta. E agora a gente põe as azeitonas para decorar, tá? Prontinho. Vamos levar ao forno agora a 180 graus por uns 30, 40 minutos. Aí você vai espetando o palitinho para ver se está cru ou se já está bom, porque depende muito do forno de cada um de vocês. Eu vou estar fazendo no meu forninho elétrico, tá? Assim que ficar pronto, eu volto para a gente cortar essa maravilha aqui juntos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto